Por que é importante você definir prioridade? Porque se hoje você ainda não tem o resultado que você espera construir, ou o resultado que você espera ter, é porque você ainda não definiu as prioridades que são necessárias para você chegar nesse objetivo. E talvez você fale o seguinte agora, Lucio Waldo, mas eu sou uma pessoa que eu me esforço, eu me dedico, eu me empenho. Como você fala que eu não defini prioridade? Eu vou te mostrar por que você não definiu. Prioridade é o que vem primeiro. Escreve aí no teu caderno de anotação. Escreve aí no teu caderno de anotação. Prioridade é o que vem primeiro. Você precisa escrever isso. Prioridade é o que vem primeiro. Quando você entende isso, que prioridade é o que vem primeiro, você vai ter que abrir mão de coisas que você talvez não queira abrir mão ou você não vem abrindo mão até hoje na sua jornada. Então prioridade é o que vem primeiro. Vem primeiro o quê? Vem primeiro o teu sonho? Vem primeiro o teu objetivo? Vem primeiro você cuidar de você? Primeiro vem você e depois os outros. Muitas pessoas colocam outras pessoas à frente delas. E aí automaticamente isso é um erro. Porque se você não está bem, como você pode ajudar outras pessoas? Se você não está bem, como é que você pode agregar na vida de outras pessoas? Então se você coloca outra pessoa primeiro e você deixa o seu sonho de lado, você deixa os teus objetivos de lado, automaticamente quando isso acontece, você deixa de viver de propósito e você passa a viver refém, refém do outro. E aqui o nosso jogo nessas lives é te mostrar que você é mais importante. Primeiro é você. Prioridade é você. Prioridade é teu sonho. Prioridade é teus afazeres. Você vem primeiro. Porque se você não entende isso, o que vai acontecer? Algumas pessoas irão tentar aproveitar de você. Aproveitar da tua bondade. E na tua jornada, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, essas pessoas serão a maioria. Elas irão brotar na tua vida. Pessoas que perceberam que você é boazinha, que você é bonzinho, que você é um agradador. Isso é uma merda ser um agradador. Nós vamos falar sobre uma aula. Porque isso está dentro de comportamento. O agradador, ele não vence. O agradador, ele não prospera. O agradador, ele só tem a perder. E na grande maioria das vezes, perder tempo. Porque o agradador é aquele que abre mão dele. Ele abre mão das suas coisas, das suas rotinas. E ele começa, para não desagradar o outro, para não ferir o outro, ele começa a dar sim para tudo. Ele só sabe falar sim. E quando ele fala sim para o externo, ele está dizendo não para o interno. Quando eu falo sim para o outro, é não para mim. E aí, automaticamente, eu, quando dou sim para outros afazeres, automaticamente, eu estou dando não para a minha agenda, para a minha rotina, para os meus hábitos. E isso me prejudica. Em algum momento, isso vai me prejudicar. Em algum momento, vai fazer com que você perca tempo. Que é a moeda mais importante, a moeda mais preciosa que você tem hoje. É o seu tempo. O seu tempo vale ouro. Então, quando você decide dar tempo para evolução profissional, para sua capacitação, sua qualificação, quando você escolhe ser a prioridade, você escolhe que primeiro vem você, automaticamente, tudo fica mais fácil. Porque agora está decidido, lembra? Tudo parte de uma decisão. Nós falamos isso em várias aulas, vários momentos. Nós falamos sobre isso. E aí, eu quero trazer até um livro para você que eu estou lendo. E olha só o que diz aqui nesse livro. Que você precisa decidir. Decida o que você realmente quer e o que te impede de ter agora. decidir. É uma decisão. É o que você quer a partir de agora. O que você quer construir a partir de agora. Onde você quer chegar. E detalhe muito importante para fazer sentido essa pergunta e para fazer sentido a sua resposta. O porquê você quer isso? O porquê você quer isso? Esse é o passo um. O porquê você quer. O porquê você quer. Tchau.